A prova terá oito participantes, sendo que cinco transitam da edição passada, nomeadamente Clube Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, Ferroviário da Beira, a Politécnica e Universidade Pedagógica. Dessas equipas juntam-se mais três, nomeadamente União Juvenil de Napipini, Clube de Desportos de Machacane e Clube Desportivo Municipal da Beira. As equipas serão divididas em dois grupos, A e B. O grupo A irá jogar na cidade de Maputo e o grupo B na cidade de Nampula, de 7 a 13 de fevereiro de 2022. Os dois primeiros classificados de cada grupo disputarão as meias finais e a final na cidade de Maputo, de 18 de fevereiro a 1 de março de 2022. A Liga Moçambicana de Basketball já definiu os grupos da fase final, sendo que o critério para a divisão das equipas por grupos, tem como base a classificação da última edição da Liga, que decorreu em 2019, com as cabeças de cada grupo definidos como sendo os primeiros e segundos classificados. Sendo assim, no grupo A estão as formações do Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, Universidade Pedagógica e Machacan, enquanto que o grupo B terá as equipas do Costa de Sol, a Politécnica, União de Napipine e Município da Beira. Refira-se que a 12ª edição da Liga Moçambicana de Basketball deverá decorrer, obedecendo estritamente o cumprimento do protocolo sanitário em vigor relativo à prevenção da pandemia da Covid-19, devendo as equipas realizarem testes regulares, bem como observar o uso das máscaras e higienização das mãos.